Trago rosas, cor de rosa, sinais de gratidão Para quem me acendeu a luz quando me viu na escuridão Pétalas de alegria para apagar a solidão E eram umas primaveris para aquecer o coração Sinto a maresia, perco a noção do chão A minha poesia é conversa de balcão Dá-me um copo de esperança que esta vida só balança Raiva traz vingança, guerras e matança Lança felicidade que o diabo não descansa Arranca da liberdade enquanto a idade avança Dança ao ritmo da vida e com vontade e segurança Cada passo uma lembrança da velhice ou da infância E compromisso é confiança na hora da cobrança Motivo é a mudança da crise para a bonança É ansia de errar, cair para levantar Com um sonho para viver e um passado para contar Se a vida é um jardim Colhe as rosas que plantei Tudo o que eu perdi Por tudo o que eu sonhei Tristeza que senti E saudade que passei Com lágrimas sorri Nos pinhos a memória que a história nem sempre é fácil Seu recordação constante o quanto a paixão é frágil Utopia consciente Sintonia permanente Senta a vida no presente sem receios ou lamentos Fraca a forma que formata se o futuro é tudo ou nada Eu quero tocar no céu com a cabeça na almofada Cada sonho uma semente à espera de ser plantada Romance da ocasião que morro com a madrugada Quando perdeste a estrada Eu estou cá para te guiar Quando estivesse errado Eu estou cá para te emendar Tanta flor que murcha com a dor da despedida Tanta ida sem volta Tanta volta sem vida Sou uma nota sentida Na sonata sem tempo Uma onda perdida Num mar de sentimentos Entre mágoas e tristeza As certezas vão com o vento Toda aflida cicatriza Com saudade e sofrimento Se a vida é um jardim Com olhas rosas que plantei Tudo o que eu perdi Por tudo o que eu sonhei Tristeza que senti E saudade que passei Com lágrimas sorri Nos espinhos que sangrei Se a vida é um jardim Com olhas rosas que plantei Tudo o que eu perdi Por tudo o que eu sonhei Tristeza que senti E saudade que passei Com lágrimas sorri Nos espinhos que sangrei Nos espinhos que sangrei Tristeza que passei Tristeza que senti Saudade que passei Se a vida é um jardim Com olhas rosas que plantei Com olhas rosas que plantei Tudo o que eu perdi Por tudo o que eu sonhei Tristeza que senti E saudade que passei Com lágrimas sorri Nos espinhos que sangrei Com o que eu sonhei Com o que eu sonhei Obrigado.